1, 2, 3 e... Uhul! Ah, gente! Gente! O dente sumiu! Sumiu o dente? Calma que a gente acha, filho! Mas ele não fez espaço quando caiu no chão. Deve ter caído no sofá. Vai fazer uma gargaria, Jola. Deixa eu ver, deixa o quê? Deixa eu ver como ficou. Dá um sorrisinho. Sim, é assim, ó.